Olá amados, eu quero mostrar aqui pra vocês, eu tô na praia, veja só como a praia está Ela está baixa, veja, a maré tá tão baixa que pra você chegar lá na praia, ali ó Lá na praia, tem mais ou menos uns 100 metros pra você chegar Agora eu quero mostrar pra você o que tá acontecendo ali, ó Tá vendo? Lá como tá limpo, ali tá limpo, ó Naquela parte lá que meu dedo tá mostrando Tá limpinho, tá bem limpinho, agora veja só quando eu vou passar pra cá Olha lá, tipo um tornado, mas não é um tornado, aquilo ali tudinho é chuva que tá vindo, ó Aqui no Nordeste, veja só a quantidade de chuva que tá chegando aqui, Lima Viagens Olha só isso, e a praia hoje está bem linda, ela está lá embaixo Chega a estar verde, bem limpinha, ó, a areia da praia é bem limpinha, tá vendo? Agora, veja só aquela barra de chuva que está se aproximando aqui É muita água, pessoal Olha lá, vem lá, ó, vem de lá, ó, uma barra de chuva, tá vendo? Ó lá, vindo, ó, bastante chuva E quando chega ali, ó, tá limpo, ó Então, essa chuva que tá ali, ela vem todinha pra cá Por isso que eu vou ter que ir embora Aqui no Nordeste, chove bastante pesado, sabe? Então, essa chuva que vem, ela vai durar mais ou menos uma hora de chuva É muita chuva Um forte abraço, Lima Viagem a todos Escute um pouco aí o barulho das ondas